Bom dia, meus amores! Ó, como vocês sempre falam que eu costumo fazer vídeo É... só trabalhando Hoje eu resolvi fazer um vídeo, sabe o que? Fazendo o que? Dando uma volta aqui na rua Fazendo comentário de coisas diferentes que eu tô vendo aqui Vocês acreditam que depois que nós limpamos aqui A frente da nossa casa Todo mundo limpou? Bacana, né? Pessoal, todo mundo limpou O homem daqui que roçou A mulher lá da frente roçou também A outra daqui de cima roçou também Olha que maravilha! Eu já tô com a sacola pendurada aqui no braço, sabe por quê? Olha aqui a sacolinha Pegar pedrinha Pegar pedra Quando eu descer, eu desço pegando a pedra Mas eu queria subir Eu tô aqui conversando com vocês já de olho e pedra aí pro chão Umas pedras bonitas Claro, tem que pegar as pedras bonitas assim e lavar, ó Umas pedras bonitas Então eu vou pegando Eu quero pegar umas pedras que depois, na hora que eu descer Eu desço dando mais atenção assim nas pedrinhas Agora eu quero dar atenção pra vocês E falar pra vocês Como é bom A gente limpar A gente limpou ali Deu exemplo Num monte de gente da rua Todo mundo limpou A mulher aqui de cima, ó Limpou a frente da casa dela Todinha Tava uma mata fechada Limpou todinha O vizinho lá do lado Limpou também Bacana, né Então a gente faz Dá motivação pras outras pessoas fazerem também Agora tá tudo limpinho Ah, eu quero Eu não vou ficar gravando pra vocês verem Não vou ficar gravando pra vocês olharem também, tá Tudo limpo, ó Os acostamentos Tudo limpinho Vamos sair daqui com as cachorradas Ela vai começar a latir aí Limpou tudo aí, ó Ela tem mais muda ali De pitaia Depois eu vou pedir O pezinho de mamão dela Pequenininho Cheio de mamão Ó, muito cachorro Muito cachorro Eu tô até subindo rápido Se não os cachorros não der Ó, cá pra cima Cá pra cima de casa Olha a manilha grandona que tem, ó Pessoal que tá arrumando a rua aqui de casa Tá desentupindo todas as manilhas Deixa eu sair daqui, gente Ó, esse sítio aqui é pertinho de casa O moço tá vendendo aqui Tá vendendo esse sítio aí Mas o homem nunca tá aí Tem uma pessoa de carro vermelho Que mora aqui pra cá Que toda vez que Que passa por mim ou pro Tonho Grita a nós Mas eu não sei quem é, não A gente tá andando Praticamente na minha rua mesmo Saí do portão agora Não vou longe não, tá? Porque eu acabei de almoçar É até bom Depois que você almoça Fazer uma caminhadinha devagarinho Nada assim Nada exagerado As pedrinhas mais redondas Eu tô percebendo É lá na frente do portão da gente mesmo Aqui em cima tem tanta casa Nunca vi Casa de chacra Mas muita casa Muita casa mesmo Ah Ah, eu ia perguntar um negócio A moça não tá aqui Dessa casa Não sei se eles vendem calha Não vende não Aquilo é calha velha Eu pensei que eles vendiam calha As coisas aqui em São Paulo É tão mais em conta Que às vezes a gente precisa de calha Que isso? Tem uma cachorrada ali pra cima também Muito mesmo Ó, eu vou ser sincera pra vocês Eu nunca vi cachorro bravo Solto aqui pela rua não Mas eu tenho medo Eu tenho medo de sair um pitbull Um cachorro grande de alguma casa Esses lugares de sítio assim É mestre pra ter esses negócios de pitbull Eu, hein Pra correr atrás da gente Então eu vou andar um pouquinho Mas não vou muito longe não Foi num pé aqui pra cima Que o pai pegou manga Aqui tem um lugar bonito Mas tem um lugar que corre mais água Aqui, gente Esse lugar aqui É tudo sítio É tudo chacra Tudo pra cá Mas eu vou até lá em cima Muito lá em cima não Você sempre tá falando Só faz vídeo Eu gosto de ver a Sara passeando também Chamei o Tonho Mas o Tonho é uma preguiça Pra andar a Deus me livre Nem parece que é novo Pra andar aqui no meio do mato Só que é tipo um curral É um antigo curral Mas ainda prende cavalo aí Em algum lugar Pouco tempo O muro de uma casa aí Caiu tudo Aí eles construíram de novo Olha que cavalo bonito, meus amores Olha que bonito Olha Lindo, né? Tem um pé aqui De manga O Tonho pegou manga Quando tinha manga Pegou umas mangas aqui Nesse pé aí, ó Eu gosto de fazer Minha caminhadinha Por isso que eu quero ir lá Pro Solaris Lá Se eu descer Eu posso ter companhia Pra ir lá Pra descer Pra subir É ser uma pedra Compridinha Do jeito que eu queria Depois eu tenho que parar Pra pegar pedra Mas aí eu tenho que pegar Bem devagarinho Que é pra poder escolher Eu quero fazer umas formiguinhas Mas eu preciso Achar Pedra com formato Já de formiguinha Com o corpinho Da formiguinha Com a parte de trás dela Olha aí, meus amores Que lugar bonito Isso aqui É um sítio Tá vendo? Começou lá Na frente Onde vocês viram O cavalo lá, ó E vem até aqui, ó Já tá cheio Daquelas pragas No pé de manga Aí tem manga Aí tem goiaba Aí tem um monte De fruta aí dentro Pé de fruta Que às vezes Vocês olhando pelo vídeo Assim não dá pra ver Mas tem bastante fruta É bom quando você mora Num lugar assim Que você faz Uma caminhadinha Perto de onde você mora Você conhece tudo Lá no Solaris Eu desço Eu vou no mercado Vou lá no Serra Azul A pé Desço até lá embaixo Quando o ônibus custava Subia Eu descia As plantas bonitas Que dá no mato Daqui dá pra ver Lá em casa, gente Mais ali da frente Sabe? Mais ali da frente Dá pra ver Lá em casa Vou mostrar vocês daqui Eu vou até no rodo Lá em cima Tá? Eu vou mostrar vocês aqui Depois eu vou dar uma pausa Que tem um moço Aqui na beira da rua Ó Daqui Vou chegar nesse acostamento Aqui, ó Ó Daqui dá pra ver lá Vocês não vão conseguir Tá vendo um eucalipto Grandão Ó Esse eucalipto Pera aí Cadê? Deixa eu marcar bem direitinho Esse eucalipto aqui, ó Esse aqui, ó Cadê? Cadê? Ó lá Esse aqui Esse aqui, ó Aí, esse aí É lá Só não dá pra vocês ver direito Que tem muita mata antes Muita mata antes Olha como é bonito A vista daqui pra lá Tem um moço ali Eu vou dar uma pausa E vou continuar subindo Tá? Vou dar uma pausa E vou continuar subindo Uma subida aqui pra lá Tem gente na rua Pera aí Ó Eu tô continuando subindo Já dei boa tarde no moço ali E continuo subindo Nós vamos até lá em cima Delícia andar um pouco Qual eu gosto Eu gosto Hoje eu decidi dar uma volta aqui com vocês na rua Na hora que eu cheguei bem perto da moça ali Eu dei uma pausa, tá, meus amor? Vamos ficar gravando a pessoa Vocês a pessoa não gostam Né? Tá subindo um carro aí Um caminhão de material Aí, meus amor Aqui é a minha rua, ó É minha rua mesmo Olha aí Olha aí Olha a vista disso aí Tá vendo esse pedaço aí? Eu vou abrir a câmera É o fundo do sítio Ó Lá Ó É o fundo do sítio Do lado lá Lá no final do sítio Lá de casa É o final do sítio Do vizinho Isso aqui é tudo Essa vista aqui Que eu mostrei vocês de longe Hoje eu tô mostrando de perto Vamos até ali na frente? Aqui tem um sítio Gente do céu Tem O pessoal tá sempre fora Vontade de entrar aí dentro Pra gravar um bocado Tem uma porteira Lá em cima Tem um lugar aí Tem um lugar aí Que é bem bonito Olha, eu vou até esse rodo Aqui só Que eu não vou muito longe, não Não tô andando muito longe Vendo soba por aí, não Eu vou até nessa esquina Aqui pra voltar Aqui tem a casa do moço Aqui que ele mesmo construiu Ele adora morar aí Isso aqui, se eu não me engano É pé de abacaxi, né? Gente, eu ando assim Mas eu vou aconselhar vocês Faz igual eu Eu ando Miro Miro gente Bem de longe de mim Se tiver uns dois metros Já Já fico alerta Eu vou chegando pra perto de lugar Que tem gente Eu vou beira longe Ver tanta coisa aí Eu Olha, eu vim até nesse rodo aqui só Eu não vou ir a mais Esse moço aqui Que construiu a casa dele Construiu aí tudo Ele mesmo construiu a casa dele Ele que construiu essa casa Ele falou com a gente Essa área de tijolinho aqui É de fogão de lenha Ele construiu aí Ele mesmo Pronto gente Eu vim até esse rodo aqui Quando a gente vem de carro A gente vai por aqui Com qualquer caminho aqui Sai lá em casa Ou sai lá embaixo no mercado Tá vendo? Olha esse pedaço todo aqui É o rodo que mora muita gente Tá vendo? Agora em todo lugar que a gente vai Tem casa abandonada Casa boa A pessoa deixa tomando sol e chuva E não vende Essa casa que vocês estão vendo ali Pena que não dá pra ir mais perto Nem eu sou bobo de lá Casa boa gente Com o tijolo todo construído Com o tijolo deitado Essa casa tá largada ali Vou bem perguntar no moço Tá magiando essa casa ali? Já tá magiando Aí o moço falou que já tá magiando Naquela casa ali Não vende Não vende Não faz nada E deixa a casa A casa boa gente Uma casa deve ter gastado Materialzão Os tijolos Pra vocês terem ideia Tudo tijolo deitado Que gasta muito mais Se era pra você gastar mil Você gasta Se era pra você gastar mil Numa parede Você gasta dois mil Tijolo Entendeu? Essa casa ali Casa boa tá? Casa grande Casa grande Deixa eu ver se dá pra aumentar Tá aqui pra vocês verem Aí ó Casa grande Casa boa Mas tá na laje Tomando chuva Toda pintada por dentro O moço falou Que tá magiando assim E sabe o que que acontece Muitas das vezes Meu amor? Às vezes A pessoa compra Porque acontece isso muito no mundo Né? A pessoa compra Ela não tem família Ou às vezes tem até família Mas família não se interessa De construir nada Fica assim ó Fica largada aí E nunca ninguém toma posse A gente não vende Não vende nem nada Pra alguém que vai capinar Pra alguém que vai botar o embolso na casa Alguma coisa né? Aí fica deixando aí Agora a gente tá voltando Tão voltando pra casa Agora eu vou cortar minhas pedrinhas Por artesanato É ó O vídeo dando a volta aí na rua É um lugarzinho bem gostoso Tá gente? Muito gostoso esse lugar aqui Tranquilo Você vê que você vê gente Mas muito pouco Você vê poucas pessoas As poucas que tem Tem as casadeiras Como o quintal é grande Tem muita coisa pra fazer dentro de quintal Fica pouco na rua Tem ocupação Tem as criação Tem as coisas Pra cuidar Então eles ficam lá Tá uma cachorrada latindo Agora eu vou descer pegando as pedrinhas Tá? Vou descer pegando minhas pedrinhas Pronto meus amores Já tô dentro de casa Já peguei uma esponja velha Botei numa bacia de água aqui Pra mim começar a lavar minhas pedras Eu peguei uma esponja velha aqui Porque o Vitamina Ele vive rasgando as esponjas E jogando pro quintal Vou aproveitar essa esponja velha aqui Pra tá lavando as pedras aqui Que eu consegui pegar Depois que eu lavar aqui Que eu vou mostrar pra vocês Nesse meio tempo Na hora que eu tava descendo Pegando as pedras Eu tava conversando com uma amiga minha Ela tava falando né Que ela O irmão dela faz muito artesanato com CD Artesanato com caco de vidro Eu tava falando com ela Que o artesanato é O artesanato é muito bom pra distrair a mente da pessoa Pra relaxar a mente Pra descontrair Ela tava falando com o irmão dela Que faz muito artesanato Sabe fazer artesanato de tudo que é jeito E eu falei com ela Eu já gosto de artesanato demais E não tenho Não tenho aquele jeito não Mas Das pedras da Joaninha O pessoal adorou Aí ela tava me mostrando uma foto Que o irmão dela faz algumas coisas em pedra Eu vi uma corujinha Eu vou tentar fazer Eu não sei se essas pedras aqui dá não Eu não peguei nenhuma pedra do modelinho Que o irmão dela mostrou Que ele fez a corujinha Mas vamos ver Eu vou tentar ver se eu faço Quero fazer um sapinho também Mas eu não tenho esmalte verde Aí eu vou ver o que dá pra mim fazer Depois só que eu vou mostrar pra vocês Depois que eu fizer tá Vou ficar por aqui com esse vídeo aqui Mas vou mostrar a pedrinha Ah, depois eu mostro as pedrinhas pra vocês Depois eu mostro Depois que já tiver pintada Tá? O vídeo já ficou bem longo Nós passeamos aí Vocês gostaram do passeio? Então, passeamos bastante As pedrinhas tudo que é jeito Eu vou mostrar uma só Ó Toda bem diferente, ó Ó Tá vendo? As pedrinhas que é mais escurinha E outras pedrinhas que é mais clara Aí eu lavo tudo Tem pedra de tudo que é jeito Ela O irmão dela fez uma corujinha E fez uma carinha Falei Essa carinha servia pra ser sapo Eu quero fazer bichinho Só que pra mim fazer as formigas Eu vou ter que arrumar pedra adequada Eu tenho que ver mais desenho Pra mim Pra me dar ideia De qual formato da pedra Que eu tenho que pegar Pra fazer formiga Eu queria pegar Já as pedras Com formato da formiga Só pra acrescentar Algumas coisinhas Pronto Já sai a formiga Vou lá então Meus amor Beijo pra vocês Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse passeio Que a gente fez na rua Que descontraímos um bocadinho Vocês falam que às vezes Só faz vídeo trabalhando E hoje nós passeamos um pouco Tá bom? Beijo pra vocês Meus amor Beijo pra vocês